Seria daquelas de noites muito inspiradas. Com licença. Ela é tímida, me esqueci desse. Limelight aqui em homenagem. Caiogo. O que que é? Ah, isso aqui é... Não sei por que colocam isso no violino. Absolutamente inútil. Vai. Que bonito essa versão sua do Limelight. É tão bonita. Tá? Alex. Guarda com cuidado. Olha só. Eu tô me lembrando de uma coisa curiosa sobre a Luciana. Muito bom. Muito bom isso. Muito bom. Tem uma outra na Limelight que é... Luciana. Luciana. Você é vidrada na... Cheguei mais pra cá um pouquinho. Vai. É a guitarra. É a guitarra.